Cavalheiros, cá estamos de volta jogando Donkey Kong Tag Anywhere. Aquele modo delicioso que a gente aperta o botão e troca de Kong. E a gente tá na parte 3, tipo, 3 do jogo, a terceira fase, né? Só chamar de fase, bora lá. Nas minhas fases prediletas. O negócio aqui vai ser meio complicado, hein? Posso começar a escalar em dificuldade agora. Que decine épica. Do progresso dos Kong, como é que tá o Diddy acaba de vencer com o chefe, mas... Olha lá onde os Kongs, pegue ele! Pegue-me, se puder, é o Diddy. Ei, o moleque é rápido! O que é aquilo nas costas dele? Se liga no suede do cara. Se liga no suede do Diddy. Mas vamos lá, deixa... Pra ficar confortável, vai ser uma longa fase, ah. Fantic Factory. Tá respalhando essa cutscene que tá bugada. Tá faltando o Kong, a gente já tem, né? A banana bugada. Socorro, Shunky! Não, o Socorro, é o Shunky. Ah, era pra ser o Shunky, né? Que ele tá pedindo ajuda. Vamos lá. Um progresso rápido. A gente começa indo pra cá. Por isso que eu ia tentar não ensinar. Eita, tomando um chibata na cutscene, quer ver? O cara, vamos me desgraçar na porrada. É pra abrir a porta lá embaixo ou o que é esse botão? Ah, escotelho. Isso que jogo lindo. Tava com saudade. Não, PP. Olha o controle aqui. Granada pros senhores aí. Esse bicho você pode desgraçar na porrada, cara. Pode passar meia hora batendo. Eu nunca vi ele morrer, não morro não, mas... Granada, ele cai facinho. Bora pegar a bala, porque se a bala faltar vai ser meio complicado. Ativando os banana portas aqui pro começo. Não faz tão grande, mas os banana portas, eu não sei dizer se tá bem distribuído. Aqui é o centro, mas o centro... Não sei como é que esse peito aqui ficou meio perdido ainda nessa fase mesmo. Meio que sabendo quando é que vai. Aqui é o capacho do que roubo. Tapete. Aí passa por cima. Miserável. A granada é que cai, ele vai pegar em mim, simpá. Tá miserável. O negócio tá muito bom, meu. Dá um Oscar pro miserável. Quando é que o cara toma uma granada, ele cai, que eu matou da Globo no chão. Acho isso meio que engraçado. Tem que ter uma granada. Tomar nem o botão do chão, que tá com o canpinho que eu joguei, hein? Estou causado. Troquei a configuração agora, tipo, tava... Eu não sei, acho que tava em estéreo, né? Dizem que tava com menos problemas em estéreo, mas a música ainda tava pausando. Eu vim e troquei, porque... Tá dando os mesmos problemas de pausa. Pelo menos a gente vê em mono aí, porque... Pelo menos canal pra reproduzir, hein? Tem um chunk aqui que tem uma... A fileira de banana. Banana verde. Vem aqui em cima. Deixa eu pegar a fileira de banana primeiro. Vem aqui em cima tem moeda. Perto aqui. É moeda, é banana. Achei que essa moeda eu tava pensando em deixar pra trás se fosse moeda, porque, né? Estamos muito bem na situação financeira. Mas ainda bem que eu voltei porque era banana. Não confiai em minha memória não, que eu não tô lembrando de nada, não. Agora filmes. Sabe como eu sou bom de tirar foto de fada? É bom isso aí tá sempre no topado. Praça um sujo. Sujo e virada aí e morro. Não tô segurando nada, hein? É não que eu não vou nem instruir. Essa sala... Sala tenebrosa. Nossa, essa sala a gente deixa pra outro vídeo. Pra o próximo. Vou tentar dividir essa fase em duas partes. Essa parte aqui é complicada, velho. Deixa eu... Pelo menos apertar os botão. Não, o passo da próxima vez que eu vinha vendo. Vou dar o banana porta 44 aqui. Só dar uma volta rapidinho nessa sala com o Diddy. Pegar o... O print dele bem aqui. Mas essa sala vai ficar pra depois. Ela é muito grande, acho. A torre gigante. Mais praise pro jogo, cara. Olha essa sala linda. É bem grandona, cara. Você vai subindo e sair. É tipo uma torre. Isso é uma torre deliciosa. Cara, esse jogo... Apaixonado por Donkey Kong de novo. Vou dar a volta completa pra cá. Não, olha lá. É pra cá mesmo. Sala do depósito. Depositaram o Shunk pra cá. Mas no lugar do Shunk tem a banana. E quem salvava o Shunk era o Lank, né? Essa banana é pra ele. Mimbi. Essa parada do DK a gente não vai fazer ainda. Eu vou ter que me lembrar de fazer depois. A gente vai voltar. Tentar salvar um pouquinho de tempo. Acelerar o progresso aqui. Tentar fazer essa... Essa fase é grande. Eu quero fazer ali em duas partes. Pelo menos duas. Mas essa parte aqui tem o DK ali debaixo. Ali não vai ser nem... Nem tão cedo. Vai ser bem depois mesmo. Tem umas moedas secretas e envolve aquilo ali. Pagar umas moedas. Tá vindo com a situação de dinheiro nunca, né? No comecinho ainda é apertado. Mas depois é dinheiro demais. Se vai pagar a conta de geral agora vai ser o... Vai ser o Lank. O cara tem até as calças rasgadas. Bora fazer a situação financeira dele ficar no... No vermelho. O portão isso aí fica na outra parte. O monte da fase começa trancada. Você vindo pela esquerda, né? Você só tem que fazer isso aqui. Não tem como vir para a esquerda, na verdade. Ah, não, não, não. Para cá. Esse aqui só sobe com aquela habilidade. Esse era o botão que você apertava para salvar o shank ali. Ei. Tá banhando para trás não do comedinho. Aí não tem como abrir ainda. Aqui tem uma loja de porra. Para a poção. A poção a gente tem que comprar. Acho que tem uma remessa para... Tem uma poção para todo mundo agora. Isso aí é uma parte geral. E é para cá mesmo, né? Eu vendo... Eu vou conferir a minha memória. É assim, olha lá. Eu vou conferir a minha memória. Não estou lembrando de nada. O que foi isso? Faço questão de bloquear, reaprender. Ela não tem mais nada para vender, nem para dar. Candy. Estou esquecendo até o nome dos cônios. Opa, esse balão aí é meio chato. Pegar. Pegou fossa. Ele dá uma volta completa quando ele está em seu caralinho. Vou acreditar aqui rapidão. Vai ser uma poção para cada aqui. E dele não vai faltar não. Mas vai ser um pouquinho devagar aqui. Se voltar com cada cônio, cada um compra uma poção. Os negócios estão bombando aqui para a esquerda. O vizinho daqui ainda não vai vender nada, mas o... O desgraçado do Crunk vai se acabar no dinheiro. Outra poção por sete moedinhas apenas, hein? Está acabando meio caro, cara. Esse dinheiro... Esse dinheiro aumentando aí. Esse preço. É o Gorilla Grab. Simio e Strenium. A pegada... Você toma poção e aprende a puxar alavancas. Vamos ver se você é tão forte quanto deveria ser. Quando achar uma alavanca, você fica lá em cima e aperte B. Faleza, não é não? Não, você não vai ter outra poção até a próxima fase, vamos lá. O DK tem a habilidade agora de puxar alavancas. O que é que vai ser para o Diddy? O Diddy é o pulo, né? Fiz uma poção, bora lá. Pulsete também. O Semi Spring Lipius Large 1. O pulo do macaco. Ele fica na caldinha e dá aquele super pulo. Pelo amor da hora. Mas tem que ser no pé dele, né? É no Z. Você aperta o botão Z e... Beleza. Lembrei. Vamos falar da cauda do Diddy. Ô cauda redonda, né? Não, caceta. Esse jogo é HD demais. Olha o jogo bem feito. Mais uma poção para agora o Lank. O que é que o Lank ganha, velho? Eu não tô lembrado. Por cinco moedinhas apenas. É o babum balum. Babum nos balunos. É o babuindo balão. Ele vira um balão. Um balão. Perta Z. Quando estiver no pé de perto Z, ele sai. Ele sai flutuando como balão. É da hora. Não tem na introdução do Diddy Rap. A Tiny é poção que nem presta. A Tiny é uma das principais habilidade de flutuar, né? Com o cabelo dentro. Sair naquele voo. Cair com graça. Cair com estilo. O Puny Tail Twirl. Rondo, Rondo. A rodada de bainha, né? Vai dar uma rodada no ar. Uh! Vai dar uma giradinha. É aquela voada que a Dixie já vem, né? Pra voar com o cabelo, olha lá. Vai ser um macaquinho muito franzinho. Pra poder voar com o mais. É isso aqui. Uh! Pode usar em qualquer lugar. Não tem a sonda de impede e coisa, né? É uma ferramenta muito boa de navegação. A gente usa só a Tide agora pra se mexer de um lado pro outro, né? Mas ainda falta a poção do Shunk. A do Shunk é mó da hora também. É um porradão. Por cinco moedas você vai ensinar o... O Shunk quer te dar um porradão? Deixa uma porrada, miserable. Hum! O soco primata, a porrada primata. Aí a porrada primata fica melhor. Você aperta Z e B, né? Se eu não me engano. Apenas força bruta é o Z e B. Isso aí mesmo. Você pode quebrar os caras na porrada. Quebrar o objeto, coisa rachada, portão. Quem tiver na frente e você desgraça na porrada primata comercial. Tome! O porradão ali. Outra você pode usar quando quer. Deixa eu te desotar aqui. Ei, 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 ei! Tome! É bom pra desgraçar os outros na briga, mas vamos lá. Uma arremessa de poção pra todo mundo. Como é que tá de instrumento? Cinco? Deixa eu dar uma olhada aqui na Candy só pra restaurar, né? Vamos lá. Ô, Candy, minha gata! Eu tô impressionado com a foto do DK pegando poeira. E o DK é o capo, eu acho. Mas vem aqui, pelo menos o instrumento ela restaura, né? É pra restaurar pelo menos os cristais de coco também, velho. Não, pra... Dá uma aliviada. Quem é que restaura os cristais de coco que eu não tô lembrando? Acho que ninguém, né? Paca, rapidão. Já tem que lá pra desgraçar no murro. Põe! 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 Eba! Vamos dar um arrotão aqui pegando a soma da arpúria. Põe! 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 Não tem as abelhas, cara? Põe! 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 A câmera contribui? Fai foi apagar a luz. Esse botão que acende. Energia. Isso é um porradão, mas... Tudo enxerga no chão? Não, é só o primeiro. A primeira é o melhor que tem pelo segundo. Ah, moleque. Não, a gente já foi pra onde agora? É pro cara tá ensinando, hein? Agora, esse acordo de ensinar a jogar acabou no primeiro vídeo. Que eu digo, eu não sei. Vamos lá, pra ir. É uma subida pra lá. Pra cá mesmo. Que eu não sei, a gente vai acabar com esse nosso acordo de ensinar. Que eu não sei pra mim, né? Opa, pera aí. E tem uma parada para o Diddy. Pô, é de a gente perder o tempo. E dá pra recuperar instrumento tão fóssil. Poxa, e a moça não recuperou não? A Candy não recuperou não? Tava cinco ainda. E só recuperar aí mesmo. Eu digo, pô, deu uma viagem de besta. A Candy não recupera nada, mas rapaz. Meio que sou cabra. A gente já pegou seu blueprint. Era o da Tiny, né? A gente tem que ir aqui pra cima. Fazer não lembra o quê. Opa, tem um bônus pra cá. Poxa, aqui pra cá vai sair no muro. Porrada primata, meu. Ome. Um bônus, né? Close o dedo aí pra ser um bônus que eu tô fazendo. É o Stash Snatch. É o quê que eu não tô lembrado? Pegue todas as moedas e vá pra saída. É isso aí, mesmo. É a música, né? Você tá com aquela atrasada ainda. Não adianta você mudar a parada de canal de ódio nem nada aqui. Ele vai pegar, não. Tipo, eu tô pegando a onda dessa música. Quando você faz um barulho, ele vai lá e começa, né? Mas tem minigame que o Kong não faz barulho que demora pra começar só. É pra pegar, né? Mas a emulação ainda não tá 100%. Algum dia. Fazendo na ordem errada. Dá pra ter de pra esquerda primeiro. Mas aqui é tranquilo, velho. Vai ser um processo desse minigame aqui. 20 segundos sobra, né? Já tem que usar moedas. É só pegar o dedo. Não precisa fazer outra coisa. É só pegar a moedas e vai pra saída. É só pegar a moedas e vai pegar o dedo. Vou botar aqui. O Arquidio do Decay é com aquele botão lá que eu disse que a gente vai fazer depois. Esse Arquidio aqui a gente joga, mas é pra pegar uma moeda. E também uma banana do Decay. Mas isso aí vai ficar pra bem depois. Bem no final da campanha mesmo. Quando a gente tiver feito todas as fases, aí eu volto pra cá. A gente joga o DK clássico pra ir atrás das raras moedas raras. A moeda da Nintendo e a moeda da Harry. A gente vai deixar pra depois. Nem mexendo o botão. Eu vou lembrar o que eu tô lembrando. Você sabe do que eu lembro? Eu lembro daquela banana que ele deixou no começo do jogo. Estão na minha cabeça até agora. Então já pode voltar e pegar essa bicha, né? A câmera dela tá bugando. 50? Ponto, acho que foi, né? Nessa sala já foi tudo, vamos embora. Eu não posso ir aqui com dele, que é um pouco novo. Ponto, aqui em cima não tem mais nada pra fazer. Só para o D.K., mas isso aí... Novamente, vou falar, fica pro final do jogo mesmo. Na bundada, rapaz, que é mais legítimo. Não sei se isso aí não vai sumir, eu imagino que não, tipo assim, se você fizer, vai sumir e eu vou esquecer, mas eu acho que não vai ser assim não, vai ficar pra sempre aí. Eu não vou nem fazer, é aquelas minigames de barrigo que você faz lá em cima, pra liberar uma alavanca, pra você ir lá e apertar, isso aí faz depois. E é melhor eu pegar o teleporter desses aqui, porque a gente vai voltar lá pra aquela sala do centro. E daqui a gente tem a jogo número 1. Pra cá. As caixas de bala voltaram? Volta nada, né? A citação de bala. Acho que nessa fase vai ter, vai ter o cara que vai vender o cinto de munição, você pode aumentar o número de munição, né? Que a gente precisa do máximo que der, porque eles estão vendo a minha mira maravilhosa. Acertando, errando corra na frente. Tanto que eu não vou nem gastar com os inimigos, vou deixar só pra bala, não é essas coisas. Tá beleza, quase a zoa dela aí. Acertou na mira mesmo, hein? Sai, desgraçado, eu tenho que matar ela. Fazer, neném. A esquerda é primeiro. Sim, pra cá. Só pelo balão mesmo. Aqui, ó, aqui é o quarto-general do Snyder, tem um em cada fase, mas como eu já falei, a gente vai deixar pra olhar o Snyder só no final. Estamos deixando tudo pro final. Pra deixar tudo pro final, chegar no final, aí você corre demais pra fazer. Mas o Snyder, eu não quero conversa com essa fuinha, hein? Esse rato sujo. O cara tá aí ajudando, hein, comédia. O cara desconfiava que... O K-Roll desconfiava que ele ia trair ele, aí. Só porque o cara... Ele foi lá e realmente traiu o K-Roll. Como foi fácil esse balão aqui? A gente passa de voltar lá pra cima, não? Ah, tem, ó. Tá pegando o teleporte e dá a volta todinho, mas só escalar esse aqui é de boi. Cuidado com o Limbo, não. Aí volta pro começo querendo. De jeito de outro. Parei, doidão. Tá cego. Que susto foi esse que eu tomei dessa porra. Deu-me livre. Se fosse dar um medo... Uma porrada. Já mais um do 30 é o terceiro, já. Tá me frente, seu cabra. Deu a volta todinha, cara. Vamos pra direita e já pegava o DK pra pegar essa moeda. Pra cima tem coisa do dirim, bora lá. Só porque eu tô vendo isso aqui rapidão. Quando dá uma vista, fica incomodando. O cara tem que ir lá pegar. Pelo menos para mim. Tô esquerda agora que tem banana pra mim. Ali era esquerda, direita. Entendeu? Ah, tem essa. Tá todo o mesmo lugar e eu tô ficando doido. Vai, doidão. O cara não, vem pelo lugar errado. Nossa, subiram, meu amigo. Acho que a banana do todo ele desse negócio já foi. Um bônus. Ah, esse é moleza. É o Paral Path Penny. Que você não pode deixar os bichinhos comer foda. Você desgraça eles na bala. E abre passarinho pra elas, ó. Molezinha. Bicho que piscar toma bala. Que as fadas passassem os miseráveis. Eu morreu um ali, mas... Assim mesmo, na guerra não é assim. Ah, já deu certo. Que beleza. Se tiver que eu fazer esse minigame salvando todas as fadas, eu desconheço. Sempre, sempre... Sempre uma desgraçada por um jacaral. É isso aí. Tipo na linha. Boa, meu amigo. Esses bugs. Esses glitches visuais. Mas um dia que eu não resolvei isso ainda. Não deve faltar muito, não. Não deve faltar muito, não. Porque não é desde que lançou o jogo. Essa emulação. A emulação de 64 já tá aí há um tempo. Esse jogo nunca funcionou bem. Desde então. Ele que tá com o quê? Há duas décadas aí. O cara não vem resolver meus problemas do Donkey Kong. O Mario 64 tá suave demais, hein? O Donkey Kongzinho aqui. Os caras tão deixando pra trás. Pode também sair, não. Não vai resolver, meu parado. Eu dei a volta de besta ali em cima. Pra cá. Exatamente pra cá primeiro. Eu tava querendo na loja de bala. Mas eu tenho que vir aqui antes de sair mais um. Loja de bala. Loja de arma. A gente não compra bala. A bala é de graça, mano. E o jogo é de uma dobros. 4 compilation. 4 denial. 5 울os. 5 mim자를 żonando. 6 imagens. 2 acham certo. Isso também é muito bom. Isso mesmo é muito bom. Deixa a parada no canto e esperar chegar pra você. É melhor. Você vai lá e aqui... Tá vendo? Dizendo que ele não vai ensinar, rapaz. Moleza. Se aí, vale uma banana e uma foda. A foda apareceu na preta da loja, não é? Eu estou enganado. Talvez eu esteja. Não, ah lá, pronta aí. Se eu fosse na loja de arma eu teria que voltar. Há lá o tempo ainda no nosso speedrun 20w e 14w. Vou botar a sede pequenininha. Passando esse buraquinho miserável de nada. O pistol tá na metade aí, mas pegando a fada já recupera um bucano. Aquilo ali, sim, aquilo ali é pronto. Vem aqui, usar o babum balum. O babum indo balão. E deve usar o cristal também? Imagino que não, né? Porque, tipo assim, não é ilimitado. Você flutuou só por um tempinho. Bem-vindo à sede de bônus. Caddy Barrel Bandit? Ah, isso aí é a porta, rapaz. Isso aí. Assinamos! Vai lá e tem que fazer fileiras de banana. Isso aqui, ó. Isso aqui é difícil. Moleque, a gente tem que fazer três vezes. Só marcar, manhã. Moleque! Beleza! Beleza! Aí tem o difícil, não. O pior é que tem. Esse é a versão fácil, amiguinho. O CPT não é fácil, normal. Difícil. A difícil vai ter, mas isso aí foi tranquilo. Mindy! De cá tem banana ninho, hein? E é que eu sabia onde estava, mas é complicado demais pra pegar agora, mas já já resolveu. Ah, não pegou nada ainda. A gente vai agora. Isso aqui é outra parte tão grande, mas a gente não vai pra aí ainda não. Aquele balão rodando ali. Isso aqui é um barulho de foda. Eu quero ir pra loja. Cadê a loja? Ali. Pronto. Aquele cara relou em mim. Eu vou tirar pra desgraça aí. Vamos aí. Pegou dois. Escutou? Pegou. Vê a desgraça. A gente não tá lá porque morreu. No! Droga. O loja tá ali. Vamos tirar uma foto da foda. Comprar a munição aí. É. Poxa e cinco. O cinco vai dar. Pronto. O cinco vai dar na alavanca que precisa, mas eu não quero nem pensar nisso agora. Ah, não é bem que um atalho. O cinco que vem dar aqui, né? Não é aqui que vai dar no cinco. É o dois se conecta, animal. O trabalho que você tem pra chegar até aqui, se você quiser ir do outro lado, é melhor você ir pro outro lado primeiro do que ir pra cá. Questão de atalho. Foda. Homem. De primeira. Temos agora vinte e cinco. Se pegou vinte e cinco. Não foi, não. Oi, tá com vinte e cinco cristais de coco. Não tá com vinte e cinco bonitas laranjas também, não? Será que ela não aumentou o máximo? Ficou de cinco e cinco pra mim que aumentava cinco granadas. Granadas laranjas? Não foi. Vamos com o Lenk aqui rapidão, porque ele tem a conta pra pagar. Tem que comprar o cinturão de munição. Por apenas três moedinhas. O cara cobra tão barato com um serviço tão bom. Não, é um cara cobrando poção pro cara... Tem que comprar sete moedas pro cara puxar a alavanca e o outro cara dando realmente bala que ajuda, hein? Tá ruim. O gente agora pode levar cem balas. Tem de munição, né? Não é balas. Munição de frutas mais diversas. É tá dar um lanche, hein? Dá um lanche e dá pra matar os caras na bala. Vamos ver agora. Vamos ver se não tem nada mesmo. Olha aquela sala gigantona. Fazer as coisas que tem lá vai acabar demorando um pouquinho. Vou tentar fazer em duas partes, porque realmente dá. Se eu deixar pra fazer a torre aqui, ó. R&D. Research and Development, eu acho que é, né? Pesquisa e Desenvolvimento. É meme. Moleque é um troglodite. Bora lá. Onde é que fica grande? Não sei dividir em duas partes em 40 minutos. É melhor do que, né? O negócio é que tem um chefe, cara. Chefe também, que não é... É um cara muito... Muito amistoso. Tipo, os dois do... Servir aqui e o dois do primeiro chefe. Foram uma piada, né? Você chega lá, joga três barril, o bicho cai e morre. Não tem graça nenhuma. O terceiro chefe é totalmente diferente, cara. O negócio... Cara, tem desgraça na porrada mesmo. Pesquisa e um bicho... Um bicho doido. É medo. Por aí, ó. Olha, essa sola aqui é meio grande. Um jogo grande, né? Imaginar o cara jogar um Donkey Kong 64 aí, é rápido. Tem que farro queim mesmo. Aí, tá vendo? Na primeira lábora, tem que a gente puxa com aquele negócio. Vai abrir um negócio no chão lá, pra pegar uma coroa, né? E moedas. É isso aí mesmo. Olha lá, tá vendo? Olha o desafio lá do Carol. Moedas. E como podemos ver, os brinquedos não estão vendendo, não. Ou não é? É um menino todo brincando em celular. A criançada não tem mais saber de brinquedos. Bora lá. E aí, ó. Vamos ver o meu mini-game Predilet. Esse aqui é muito da hora, cara. A Tiny Tina tem até a maioria desses jogos diversos assim. Esses mini-games pra chegar e pegar a banana dela. São tão da hora. Esse aqui é um do meu Predilet, cara. Um do carrinho do Autoramas. Você vai uma corrida. Um miniaturizinho. Olha lá. Daquele mesmo jeito, aquela corrida com insetos. Só que no lugar de ser o inferno, essa daqui é divertida. Você corre. Vamos lá. Você tem que ir duas voltas, pegar 10 moedas, aperta Z pra aumentar a velocidade. E aperta... Apertar pra trapacear. Ah, é o Turbo. Estabatou no negócio. Ih, sai da frente, sacanagem! Sai da... Eu sou o mini-game da moça, cara. Modo da hora, divertidíssimo. É pra compensar o daquela outra corrida lá. Empurra o cara pra aquela... Aquele lado da dinamita. A segunda é que ele vai pegando já. Como é que ele tá no meu canto? Passou de mim, cara. Que desgraçado. Passou de mim, com... Ela tá namorando o barril de dinamita aí. Ah, você apertar pra desgraçar o que tá na frente, né? Cara, o Turbo, você dá um míssil nele. Homem. No. Eu não peguei quase o Turbo desses DK aqui que o cara pega aí. Ah, moleque. Pronto. Que primeira. Pô, que corridinha divertida, cara. O negocinho. O que foi você que explodiu, hein? Oh, não. Mas que vergonha ser derrotado por um macaco. Pô, cara, que isso? Não prometi. Me dá uma banana. Eu dei um pomada com a cachorrão e foi seu vacilão. Pera aí. Tem mais, tem mal. Tem o Terminal Game de Corrida que são divertidos também, desse com esse carinha. Porque no lugar de ser autorama é corrida mesmo. É mó divertido. Vou embora. Por que eles não me deixam na outra sala já quando eu sair daí? Isso é melhor do que me fazer. Ficar pequeno e novo isso aí. Vai me dar um trabalho. Ush. Mãezinha que ela fica, cara. Eu sempre fico impressionado. Tem vezes que muda, né? Nem sempre ela fica tão pequenininha. Eu adoro. Vamos isso aí. Fogo no 2. O fragmento de granada. E como é que tá de banana mesmo? Mano, é banana, cara. Granada de laranja. Tem que pegar pra saber se aumentou pra 25. Porque como pegou 5 com fada já, era pra ter aumentado. Tem uma fada pro DK? Naquela outra sala não? Pra mim que tinha. Vai meio que uma descida. Ou é nessa que é grandona. Vou ver agora. Porque tem uma fada que fica nas escadas. É a segunda e última fada. Opa, barata. Link. Minigame aqui. Que complicadíssimo de decorar. Decorar não é pra quem pode nem pra quem quer, meu amigo. E nem pra quem sabe. É pra decorar, é pra quem decora. É sem BC. C, BC. Mas isso aqui não, tipo, não muda. Há um tempo que eu só pego esse C, B, C, D, E. Não sei decorar não, mas eu tenho decorado. C. C, B, C, D, E, B, A, eu acho que é. D, 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 molezinha, molezinha. Eu já esqueci. C também. C, B, C, D. D, D, E, pronto. Tá vendo? D. D. O cara rotando aí. Instrumentinho massa, hein? Exalta na nota. D. D, E, C de novo. Cuidado. Perigo é acertar o botão errado, hein? É. Era C de novo, no caso. C. Isso mesmo. D, D, C. D, E. Sei, ah, sei, ah, sei, ah. Pauê, ah, ó, tá bom, pelo que eu pego só isso. D, Fico. Opa, ó. 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 Eu só tô pegando esse, acho que não vale. Pra mim que variava. Acho que depende do arquivo salve que você tá usando, né? Se você vier no primeiro, é esse aí que tá com o tempo que eu pego esse. Não sei dizer, mas tá aí. Ou eu errei e a música mudou. Acho que uma vez eu errei e mudou. E eu achei que fica olhando espaço sempre. Agora tem bala, mas vamos tentar não gastar o 100 no balão só, né? Ponto, mais uma banana para o leite. Bananas douradas, banana normal, é isso aí. Banana não é banana, cara. O cara tem uma banana ali, o cara fala de banana que é mais simples do que... Meu medo é ir para o limbo. Meu medo é ir para o limbo. Nem que eu dar um pulo normal pra cá, não. Ó lá. Mais um blueprint pra cá. Do Link, um lugarzinho do Link aqui. E a gente também tem ele que vai essa coroa. Já foram duas, né? A do DK, a do Diddy e a dele agora. A do Pokémon. Olha o voo! Algo aliado no combate. Bora lá. O Pokémon. Vamos! Dois. Estão começando a mandar do Grandão, hein? Do Tronby normal. É o Critias não daquele cara. No, não é aquele cara. Vamos! O que é isso? 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 O que é isso que é isso? O que é isso? Eu nada a que厚em-feitos! E eu vejo vocês no próximo.